Mensagem do Arcanjo Sandalfon para o dia 11 de 6 de 2019, canalizada pela médium Bruna Barros. Alegria e saudade. Eu, Arcanjo Sandalfon, venho hoje transmitir-vos esta mensagem, pois vocês necessitam de compreender que merece o melhor, mas se não se sentirem merecedores de coisas boas, criarão um bloqueio que vos impedirá de receber as bênçãos que o Universo tem para vos oferecer. Libertem-se de crenças limitantes, limpem a vossa mente inconsciente, já que nelas estão armazenadas memórias negativas, façam o auto-perdão e desenvolvam o vosso amor próprio para conseguirem se sentir merecedores e dessa forma receberem as bênçãos destinadas a vós. Vocês são a pessoa mais importante da vossa vida, por isso não se esqueçam de vós próprios. Desfrutem de cada momento, pois cada um é único e não se repete. Quando quiserem uma coisa e não souberem se ela é ou não o melhor para vós, não só escutem a vossa intuição e estejam atentes aos sinais que Deus envia, como também façam a vossa parte, deixem Deus fazer a sua e confiem. A vida é bela, mas vocês não conseguem enxergar a sua beleza, devido a estarem focados em problemas, viverem no estado de piloto automático, etc. Portanto, parem, respirem fundo e aproveitem cada momento e pequeno prazer para ver as coisas simples com as quais se passam despercebidas e na verdade fazem parte da beleza da vida. Vivam um dia de cada vez, cada dia é uma oportunidade para começarem de novo. Aproveitem bem o dia de hoje e vivam intensamente. Não se sintam pressa, pois a pressa é inimiga da perfeição. A saudade é um sentimento profundo e, por vezes, doloroso. Quando vocês sentem saudade de uma pessoa, vocês desejam falar com ela, abraçá-la, estar ao lado dela, etc. Tentem matar as saudades da forma que puderem, fazendo uma chamada ou viajando e indo ao encontro de quem amam, marcando um encontro, etc. Quando vocês sentirem saudade de uma pessoa que já desencarnou, orem por ela e enviem-lhe muito amor, paz e luz. E não desanimem nem se angustiem, porque a distância entre as pessoas não é eterna. Ela é apenas temporária como tudo na vida. Logo, mais cedo ou mais tarde, vocês reencontrarão aqueles que amam, quer eles estejam ou não desencarnados. Mantenham a vossa fé firme e não deixem de acreditar no vosso reencontro com aqueles que amam. Vivam com alegria, prazer e entusiasmo, porque a vida é uma dádiva e não um castigo. Não desanimem quando as coisas não acontecerem na altura que querem e da forma que querem, porque elas sempre acontecem da forma que têm que acontecer e na altura que têm que acontecer. Não desperdessem o vosso tempo, mas usem-no com sabedoria. Usem-no para fazerem algo útil e benéfico para todos. Quando se sentirem cansados e desanimados, orem para Deus e os amigos espirituais poderem-vos auxiliar naquilo que é necessário e dar força para ir em frente. Não pensem que estão sozinhos, porque não estão. Deus está sempre convosco. Ele é omnipresente, omnisciente e omnipotente. Entreguem a vossa vida a Ele, porque ela ficará segura nas suas mãos. Não desistam de lutar pelos vossos sonhos. Deem o vosso melhor, mesmo que os outros não vos apoiem, ajudem e encorajem, ou até mesmo tentem bloquear. Sejam determinados, pacientes, focados e perseverantes. A perseverança é a chave para o sucesso. Não se preocupem com o futuro, pois ele é o resultado daquilo que fazem no presente. Parem de pensar nele, vivam-o agora e usem o vosso potencial ilimitado para criarem um futuro incrível para vós. Sejam sérios, mas não tão sérios como têm sido. Riam e sorriam mais. Encarem as coisas com otimismo, leveza e bom humor. Se forem pessimistas, a vossa vida só continuará a piorar, porque quando encaram as coisas com pessimismo, vocês vivam na frequência do medo. Quando emanam medo, atraem situações e coisas que despertem e aumentem o medo que têm dentro de vós. Se vocês estiverem focados em coisas negativas, acabarão por atrair coisas negativas. Portanto, direcione o vosso foco para aquilo que é positivo para atraírem coisas boas. A alegria é uma emoção positiva com múltiplos benefícios para a vossa saúde mental, emocional, espiritual e física. Sintam alegria e contagiem aqueles que estão em vosso redor com a vossa alegria. Quantos mais sentirem esta emoção, mais energia positiva haverá no mundo. Procurem novas experiências e quebrem a vossa rotina. Se viverem uma vida monótona, acabarão por deixar de viver com prazer, vontade e alegria. E para vós a vida perderá o brilho, o sentido e a graça que têm. Inovem e façam coisas diferentes. Mudem para a vossa vida mudar. As mudanças são necessárias. Sem elas não há evolução. Não fiquem acomodados. Se ficarem, atraíram perdas, doenças e problemas para entenderem que têm que mudar. Tudo no universo vibra e muda constantemente. Nada é estático. Por isso, fluam com o fluxo da vida e abram-se para as mudanças. Entendam que as mudanças são para o vosso bem, por mais dolorosas que sejam. As mudanças fazem com que a vida não seja monótona e que o cotidiano não seja sempre pesado. Sintam emoções positivas, com alegria, para elevarem e manterem elevada a vossa frequência vibracional e assim atraírem bênçãos, milagres e bons espíritos. A vida tem altos e baixos e isso faz parte da vossa evolução. Através deles, vocês se tornam sábios, inteligentes e fortes. Compreendam que vocês têm que passar por momentos bons e não tão bons para aprenderem aquilo que é necessário e assim se melhorarem. Se vocês passassem só por momentos bons ou só por momentos menos bons, vocês não aprendiam tudo aquilo que é necessário e dessa forma não evoluiriam. Sejam simpáticos, generosos, amáveis e gentis uns para com os outros. Cooperem para tornarem o mundo um lugar melhor. Entre e ajudem-se, porque se se entre e ajudarem, a vossa jornada aí na Terra se tornará mais leve, fluida e bonita. Não permitam os outros comandarem a vossa vida e decidirem quem vocês são e o que fazem, pois quem vive a vossa vida são vocês e não eles. Sejam simpáticos, assumam o comando da vossa vida e escolham o melhor para vós. Escolham ser felizes. Sejam verdadeiros e honestos. A mentira não vos leva ao lado nenhum. Se mentirem ou omitirem, estarão a se enganar a vós próprios. A verdade sempre é descoberta. Hajam de acordo com as leis divinas para tudo correr da melhor forma possível. Se agirem contra elas, irão colher sérias consequências para aprenderem com os vossos erros e assim se corrigirem. Tenham simples gestos para com os outros no vosso dia-a-dia. Digam-lhes bom dia, façam-lhes um elogio, deem-lhes um abraço, ofereçam-lhes a vossa ajuda ou outra coisa qualquer para fazerem a diferença na vida deles e assim lhes alegrarem. Sejam um exemplo para a sociedade. Coloquem um sorriso em vez de lágrimas na cara das pessoas. Façam a diferença no mundo. Se ninguém fizer ela, nunca será feita. Recarreguem as vossas baterias, porque só quando elas estão carregadas é que vocês conseguem transmitir o vosso amor e luz ao mundo e contagiar os outros com energia positiva e alegria. Para recarregarem-nas, descansem, respeitem as vossas horas de sono, tenham uma boa alimentação, conectem-se à mãe-terra e usem a energia das plantas, ervas e flores para se purificarem e energizarem. Vão para junto do mar, caminhem descalços na terra, orem, meditem, rodeem-se pessoas que vos inspirem e que vos façam sentir bem e transmitam boas energias. Tenham um passatempo prezeroso, apanhem sol, etc. Substituam todos os hábitos negativos que têm por hábitos positivos. Parem de reclamar, pensar demais, falar mal dos outros, criticar, julgar ou algo do género, porque quando fazem isso, acabam por auto-sabotar todos esses hábitos. Todos esses hábitos diminuem a vossa energia vital, vos intoxicam e adoecem, bloqueiam a vossa vida e tudo mais. A vossa realidade é o reflexo do vosso interior. Se vocês estiverem desequilibrados, a vossa realidade será desequilibrada e caótica. Para criarem uma realidade feliz, próspera, saudável e harmoniosa, têm que começar a cuidar do vosso interior. Se não cuidarem dele, nada mudará. Dediquem o tempo do vosso dia para meditarem, orarem, limparem os vossos karmas, se libertarem de crenças limitantes e memórias negativas, praticarem o perdão e desenvolverem o vosso amor próprio e a vossa paz interior. Não se comparem com os outros, nem competam com eles. Entendam que a comparação e a competição são prejudiciais. Elas geram frustração e desilusão, assim como as expectativas. Cada um é único e diferente, por isso não se comparem com os outros, nem competam com eles. Aceitem-se tal como são, amem-se, respeitem-se, valorizem-se e cuidem-se. Façam o melhor por vós para poderem fazer o melhor pelos outros. Vocês não sabem quando é que será o vosso desencarno nesta encarnação atual, por isso desfrutem-lhe da vida do primeiro ao último dia. Todos os dias digam às pessoas que amam o quanto lhes amam. Abraçem-nas, apoiem-nas, encorajem-nas e ajudem-nas. Demonstrem o amor, carinho e efeito que sentem por elas, através de simples gestos. Mostrem os vossos sentimentos. Saibam que ao mostrarem aquilo que sentem, não estarão a ser fragos, mas sim estarão a ser fortes e corajosos. Não deixem nada por dizer, nem por fazer. Digam aquilo que sentem e pensam e façam aquilo que sentem que devem de fazer. A vida na matéria é curta, por isso não percam tempo em discussões, conflitos ou algo do género. Usem o tempo que têm para tornarem o mundo um lugar melhor e também passarem algum tempo com as pessoas que são importantes para vós e fazerem aquilo que gostam. Sejam vocês próprios e não se preocupem com o que os outros irão pensar sobre vós. Porque o que importa é serem felizes e seguirem o caminho certo. Mantenham-se fiéis à vossa essência. Não responsabilizem os outros pelo estado da vossa vida, porque vocês é que criam a vossa realidade. Assumam a responsabilidade e como co-criadores, criem uma vida melhor para vós. Quando se sentirem tristes, leiam um livro ou vejam um vídeo ou filme que vos alegre e inspire. Ouçam músicas alegres e façam coisas que gostem para elevarem a vossa frequência vibracional. Lembrem-se que se estiverem numa frequência alta, atrairão coisas boas, mas se estiverem numa frequência baixa, atrairão problemas. Espalhem alegria e energia positiva pelo mundo, pois é disso que as pessoas precisam. Tentem matar as saudades de alguma maneira e se não conseguirem, confiem no universo, porque quando dois ou mais espíritos se amam, eles sempre se reencontram devido ao amor que os une. Espero que esta mensagem vos tenha ajudado. Volto em breve. Canjo, send of fun. Boa, bom, bom. Boa, bom.